No vídeo de hoje, vamos empinar esta pipa e esta mini pipa. E a pedido de um inscrito do canal, Gustavo fez esse lindo morcegão, conhecido também como Pipa Cafifa. Ficou top demais. Já chegamos aqui na laje, o vento hoje está esticado. E Gustavo vai botar primeiro essa pipa aqui, ó, latão. Botar essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz um desenho usando pincel com tinta acrílica. Essa foi top desenho. Tentei fazer um raio aqui. Pintura rupestre. Pintura rupestre. Não sabe o que é pintura rupestre? Calma, calma que eu dei um Google pra você. Tô dando um Google aqui pra vocês e tô vendo um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Pesquisei no Google sobre pintura rupestre. Apareceu arte rupestre, viu Camila? Falamos errado. Segundo a Wikipédia, arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. Ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Aí saiu isso aqui. É isso aí. E a gente vai tá botando aí no alto pra ver se dá uma animada aí nos pipeiros, né? A gente vai botar no alto pra tentar chamar o pipeiro, ver se alguém botar pro anual. É isso aí. E depois vamos botar a mini latão, né? É isso aí. E depois o morcegão aí, que foi a pedido do nosso inscrito e amigo Eric. Valeu, Eric. Valeu aí, ó. Já queria fazer um latão. Um morcegão. Um morcegão. Apaixonado. Tô falando pra vocês. Já queria fazer um morcegão muito tempo já. Eu fiz um, já tem vídeo com ele aí, né? Já foi até em... Um azul, né? É, foi até em comemoração. Mas tem no canal já. Agora hoje a gente vai soltar esse. É pedido. Do nosso amigo aí. É pedido do Eric. Valeu. E a gente tá lendo aí, ó. O comentário de vocês. A gente sempre tá lendo os comentários, galera. É só pedir aí que a gente vai fazer. Vai deixando os comentários aí. Já tem umas pipas aí, né? É. Anotado já pra gente fazer. E breve a gente vai tá lançando aí no canal. A gente vai tá mandando aí, ó. E falando o inscrito que deu a ideia, né? É, tem que falar, pô. É isso aí. Tem que dar os créditos, não é o inscrito. Então fica até o final. Então, vou botar essa pipa aqui agora. Vai ser o seguinte. Vai acontecer dessa forma. Vai, fala. É. Que forma? Redonda, quadrada? Fala logo. Vai acontecer dessa forma aqui, ó. Vou botar. Primeiro vou começar dibicando ela. Dibicando. Eu falo dibicando. Tem gente que fala desbicando. É, desbicando. Eu falo dibicando. Não sei se tá certo. Fica aí uma... Deixa no comentário que você fala aí. Desbicando ou dibicando. Fala aí como é que é na cidade de você aí. É. Aqui a maioria das pessoas fala dibicando, né? Dibicando. Dibicando. Eu sempre ouvi assim. Então, sem enrolação? Aí, demore pra Camila, que a Camila não fica falando. Eu falo, que eu sou faladeira mesmo. Não tô nem aí. Então, vou botar essa, vou dar uma dibicada. Depois que a Camila vai dar uma dibicada. É isso aí. Pra ver se chama chupira. É isso aí. É igual mesmo. Isso aí, a gente já vai botar mini pipa. Depois o latão e vai aqui. Não, depois o morcegão. Meu Deus, gente. Eu tô falando. Cara, eu tô ficando com ciúme do latão. Vai ser a mesma sequência toda, né, cara? É isso aí. E vamos ver se o morcegão aí chama atenção. Vamos ver se... Isso que eu ia falar agora. Porque aqui, pessoal, não é comum ver o morcegão aqui, né? Não é comum, não. Aqui é mãe... É incomum. É incomum, pô. Oxe. O vento aqui ainda tá rodando, gente. Você vai ter que ficar aí desse lado aqui? Eita, que isso, gente. Renorância. Vamos cortar, hein, rapaz. Aí, ó. Tá subindo. Tive que mudar de lugar. O vento... O vento tá chicadaço. Tá dando medo de quebrar as pipas. Ah, solta. Subindo. E aí, depois, viu? Tá bobo, hein? Ficou, né? A gente... O vento tá rodando, quebrou. É, isso que eu tô vendo. Tá pra cá. Aí, vira pra cá. Descidio, meu filho. O vento hoje tá bipolar, né? Tá fortão. Tá forte. O medo de... O medo de empinar o morcegão e quebrar hoje, hein? Ah, gente. Tu lembra daquele... Daquele latão que a gente empinou e quebrou? Dá até pena. Essa pipa aí... Eu deixei a espessura dando um pouco mais... Grossa. As varetas, né? É. É porque ele tava... Mas tem mais crise de quebrar agora. Ele tava fazendo a vareta de baixo mais fina do que a de cima. A vareta... Horizontal, né? Tá. Ficou no top. Só que tá muito vento. Não dá nem pra desbicar muito, né? É. Agarrou menino todo o tempo. Eita, aqui é... É assim, a gente mostra. Aí, galera, lá. Vou dar um puxão pra ali. Tá, vou pegar lá. Tá pegando. Tá indo. Ficou. Pegando. Ficou bom pra caramba. E olha que o vento tá forte, hein? Tá forte. Vai descendo. Ó. Tem teada dela é linda. 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 Agora é o vento da Camila. Tão ficando a sequência. Agora a Camila tá com pipa no alto aí. É a minha vez. Oi? É a minha vez. Não agarra não, hein, Camila. Ah, tá. Cara, esse esmocor agarra as pipa. Não agarra. Eu cortei ele três vezes. Ai, de pica... Já tô na tua, já. Ih, gente. Não tá de pica muito, não. É porque o vento tá muito chicado. Cara, o vento tá muito forte. Vai, Camila. Faz força aí. De pica forte. Olha como é que eu tô aqui, ó. Hã? Olha como é que eu tô. Ela não tá conseguindo de pica essa pipa aí, galera. Gente, tá difícil. Cara, o vento tá muito chicado, sério. Ó. Muita coisa. Ih, Camila. Tá conseguindo. Eita. Isso. Mandarinha, mandarinha. E para a mão. Então, vamos arraigar ela, Camila. Melhor, gente. Você não tá conseguindo. Não, eu tô com medo dela quebrar. O vento tá muito forte. Vamos arraigar ela. Então, vamos aproveitar que o vento tá forte. Vamos botar a mini pipa. Vamos. Eu tô tentando aqui, ó. Em nada. Manda o pessoal ficar na sequência ainda. Manda, não sai do vídeo. Fica até o final do vídeo e fica na sequência. Então, tô abaixando aqui, ó. Tá riano já. Não chamou nenhum pipeiro, né? Ainda não. Ninguém colocou o pé no alto. Vamos ver se agora... A mini... A mini... A mini latão consegue. É, vamos ver. Vamos ver se a mini latão vai conseguir. Vamos botar. O vento tá apropriado pra ela. Tá. Então, agora é a hora da mini latão. Agora é a latinha. Agora é a latinha. Agora a latinha vai brilhar no alto. Pequenininha. Ó. Vamos botar... Será que vai ficar boa? Acho que vai. É o que eu falo. Fazer pipa grande, dá mais certo de ficar boa no alto. Quase não dá erro, né? É. Pequena é difícil. É porque as pessoas também acho que soltam mais as grandes aí... Não, você não entendeu o que eu tô falando. Entende, dá mais certo. Falei? Ó. Que é pipa pequena. Aham. É mais difícil de ficar boa no alto. Então... Não, eu tô falando que, tipo assim, pode ser por conta que as pessoas soltam mais pipa grande, entendeu? Aí tende a dar mais certo. Não entendi o que eu falei. Ah, então... Não entendeu. Não entendeu, gente. Então, problema. O que que tem as pessoas soltam mais pipa grande, viu? Porque as pessoas fazem mais as pipas grande. Aí ela não tem a habilidade de fazer pipa pequena? Não, não é isso. Entendi isso. Caraca, cara. Olha só. Olha a confusão. Olha aqui, ó. Abençoada. É modelo ela. Modelando. Toda vez que a gente vê ela, ela sobe. É. Eita, rapaz. Eu acho que as rabas, elas ficam bem leves com ela. Ah, é? Ela não tá agarrando, tá agarrando. Eita. Tá agarrando. Então, Camila, eu não entendi o que tu falou, não. Ah, então tu não vai entender, não. Eu, hein. Eu acho que ela quis dizer. Hum. Por conta que os pipeiros... Por conta. Caraca, cara. O que que tu tá falando? Nada com nada. Não tu fala nada. Não, eu tô falando o que tu falou. Tu falou que os pipeiros só fazem pipa grande. Por isso que eles não sabem fazer pipa pequena, né? Não, eu não falei isso. A gente acha que os pipeiros ficam ruim. Não. Fala o que, então. Eu falei... Diz que nem que eu vou desembolando. Ah, deixa. Até eu explico, enquanto não vai entender. Cara, eu tô falando que, tipo assim, as pessoas soltam mais pipa grande. Aham. Então, tudo que as pessoas fazem muito, tende a dar mais certo. É isso que eu tô falando. Então, isso que eu falei também. Não, tu explicou totalmente errado. Eu falo que os pipeiros é ruim de fazer pipa pequena porque... Ai, gente. Eu desisto de explicar qualquer coisa pro Gustavo. Cadê o vento? Dá um corte aqui. Dá um corte aqui e o vento acabou. Tá subindo, galera. Ela vai, hein. Será que vai rodar? Não sei. A rabiola tá grande. A rabiola dela é transparente. É. Parece que tá leve, né? É mais leve esse plástico aí. É. Mas subiu. Eita. Olha o bagulho. Tá dando umas voltas ali e não tá embalando não, né? Parece que vai precisar de uma rabiola ali, perto do pescoço dela. É, né? Porque eu acho que ela vai rodar muito. Ih, meu. Tá rodando. Eu quero que ela firme no vento. Tá pegando o vácuo aí. Tem muito vácuo. Muito vácuo. Olha lá. Tá vendo? Tô vendo. Meu Deus. Ela vai vir na minha mão aqui, ó. É. E tá ventando, gente. Meu Deus. Eita. Vou botar mais rabiola ali, ó. Pra ver se fica melhor, né? É. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou botar mais rabiola aqui, ó. Nessa parte aqui até que mais ou menos. Aham. Peguei esse pedacinho de rabiola aqui, ó. Da outra pipa que tinha quebrado. Segura aí. Vamos emendar aqui. Por gentileza. Por gentileza. Segura por gentileza. Milagre. Camila falou que eu sou meio ogro, velho. Ah, Gustavo é, gente. E outro dia... Cara, acho que foi no vídeo passado. Não, ogro não. Ogro não. Você é só... O xoreque. Cara, no... Não, fala depois. Depois fala aqui, não. Não, não é assim. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Cara, no vídeo passado, ele tava falando comigo, né? Do nada aí. Sai da frente. Gente, eu caraca, Gustavo. Depois que eu fui me ligar também. Eu, gente... Amor, tu tinha que falar... Dá licença. Dá licença. Dá licença, querida. Amor. Amor da minha vida. E pra mim, pra mim, não é uma... Não é uma ignorância, né? Não é uma ignorância pedir pra uma pessoa sair da frente, não. Poxa, gente. Que isso. Não, sério mesmo. Pra mim não é uma ignorância, não. É pra ter uma coisa nova, ó. Sai da frente. Ai, o que que eu vou passar? Não, você vai falar assim. Sai da frente. Aí é isso aí. Ah, é verdade. Ignor o que que eu falei? Ignorância. Galera, tô falando tudo embolado aí, porque eu tenho um probleminha na voz. Tem nada. Tem, pô. Eu acho que eu falo embolado por quê? Aqui é o casal Xurek e Fiona. Ah, agora não vai rodar. Agora vai, agora vai. Sabe, minha filha. Ficou boa, tá? Eu sei. É porque tá pegando muito vaca. Não, ele tava precisando de uma rabiola. Eita. Ih, rapaz. Aqui tá pegando muito vaca. Vai, o vento tá jogando pra baixo. Ah, menina lá, então. Como é que ficou top, ó? Ficou top. Que isso? Hã? Ela ficou rápida, né? Ficou. Agora dá pra mandarim. Pega lá. Tá. Pegando. Agora ficou melhor, é? Acho que ela ficou até melhor que a outra, hein? Pra dia de ventão, mini latão. Você arrimou. Pra dia de ventão, mini latão. Ficou boa, hein? Ficou até melhor do que aquela outra que eu soltei no canal uma vez. Não, engraçado que aqui na gravação, no Celta... Essa aqui tu vai conseguir edificar, Kevin. Vou, né? É porque ela ficou mais leve. Ó, ficou rápido. Tá pegando tanto vento, deve estar melhor mesmo. Não, no céu tá parecendo que ela tá com um cotoquinho de rabiola. Mas tá bom rabiola, né? É. É porque, não sei se na câmera vai pegar, galera. A outra rabiola parte de trás é transparente. Ah, é, né? A rabiola tá transparente, né? É, mas essa que tu botou agora é mais branquinha. É. Aí pega mais. Acho que por isso que ela tá pegando melhor. Essa aqui tu vai conseguir edificar tranquilo. Ó, ficou rápida. Quer tentar? Quer. Deixa eu mandar a linha aqui. Tá tentando. A Camila já tá no controle, galera. Agora é a minha vez, hein? Vamos ver se... Ah, dá pra mim. Se ela não conseguir edificar essa... Ah, essa rabiola no comecinho ali no pescoço fez toda a diferença, galera. Olha como que a nuvem tá escura aí, Camila. Tá muito escura. Gente, não para de chover no Rio de Janeiro. Eu acho que vai chover. Tenta dar edificada pra baixo, né? Aí. Eu acho que vai chover, galera. Tá muito escura. Ih, Camila não tá conseguindo edificar pra baixo não. O que que houve, Camila? Gente, tô desaprendendo. Quero ver com a mocegão, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o mocegão no alto. Já vai rear essa daí. A gente vai fazer um corte, né? Um pequeno corte, né, Camila? Vamos ficar um pouquinho com essa no alto pra ver se sobe pipa. Pra gente tentar empurrar com ela. Eu sou aqui, nada não tá animando esse povo, não, gente. Se não subir pipa, a gente já vai botar o mocegão na sequência, galera. É isso aí, o mocegão tá rápido. Fica até o final aí. Vamos ver. A gente ficou mó tempão com a Minha Latão no alto. Só que o pessoal ainda não botou também, não. Não chamou a atenção de ninguém. Não chamou, Augusto. Agora tá rindo. Vamos ver se agora é como o mocegão, né? É, vamos ver se chama a atenção aí. Bonitinho que ficou, né? Ficou top ela. Muito boa, galera. Vale a pena produzir mães dessas também, né? Eu só não vou passar o tamanho dela pra vocês, porque realmente eu fiz tudo de vareta lá que tava sobrando. Ah, é? Aqui, ó. Pega aqui na Luísa aqui. Tá vendo essa emenda aqui? Tô. É papel reutilizado, galera. É. Vareta, vareta e papel, né? Da mesma cor, ó. É um recorte aqui que eu fiz. Aham. Olha lá. Mas da mesma cor. Da mesma cor. E as vareta aqui, pega aqui. Aham. Essas vareta também é tudo reutilizado, galera. É a vareta que vem ruim, aí só que vem um pedaço bom, um grande, né? Fica um pedaço grande. Aí a gente utiliza. Vou guardar pra fazer mini pipa. Daqui a pouco a gente vai fazer. Vale muito a pena fazer, né, Camila? Vale, pô. Nesse tempo dá pra tirar um relo maneiro com ela, né? Dá. Sempre vale a pena. Vale a pena, galera. Faz essas mini pipa aqui, ó. Se na tua região aí faz muito... Venta muito forte, vocês podem fazer umas mini pipa dessas. E soltar no alto, dá pra cortar a parede. E soltar tranquilo na ventania, é. Olha a sequência aí, vou vir com o morcegão. Então, galerinha, já tá em mãos. Vamos testar agora. É isso aí. O Morseric. O Morseric. Apelidão nessa bíblia de Morseric. Em homenagem ao nosso amigo... Em homenagem ao nosso espírito. Eu já ia falar o nosso amigo Morseric. Morseric. Caraca, nosso amigo Morseric aí. Olha só, tá virando. Venta, tá virando. Gente, nem é de fibra. É de bambu, bambu, galera. Pega aí, Camila. Pega. Bambu, tomara que não quebre nessa ventania. Olha o cabrecho aqui, pega o cabrecho aqui, ó. Olha o cabrecho onde que eu fiz, galera. Eu fiz aqui e aqui, ó. Olha lá. Tô vendo. Deixei um pouco pra fora, tá pegando aí? Tô. Aí, galera. Vamos ver se vai ficar bom, né? O medo de quebrar tá grande. Vou fazendo uns ajustes nele, né? É isso aí. A gente vai modificando. Modificando aqui, cara. Agora a gente faz com a lá. Tá, dá pra eu começar, Camila. Ó, vamos botar. Sem corte, sem corte. Morcegão. Vamos ver se o morcegão aí encheu uns clipeiros, hein? Detalhe, eu não peguei medido em lugar nenhum, galera. É. É tudo baseado no outro que eu fiz. Olha lá, Camila. Imaginação. Tô pegando, Camila. Tô pegando. Caraca. Ficou bom, Camila. Subiu rápido, né? Foi uma pressão, Camila. Olha o medo. Eu baseei, galera, no outro que eu fiz. Ah, é? Só que a antena eu botei menor lá, Camila. Tá pegando? Tá pegando. Nossa, você de fibra foi muito boa. E é mesmo. Porque ela tá querendo murchar com bambu, ó. Com bambu. Eita. Pipa murcha de bambu. Vocês já viram isso? Essa aqui vai ser difícil de tu controlar, né, Camila? É, eu não sei controlar o morcegão, galera. Mas ela vai tentar, Camila. Eu vou tentar. Nossa, Camila. Se eu agarrar, não fica chateado comigo, não. Muito maneiro, galera. Pegando lá, ó. Eu acho que tá dando um pouquinho de lado, galera. Pra cá? Pra esquerda, né? Não é o vento, não, que tá mudando? Ah, nossa, murchou tudo. Caraca. Ah, eu nem falei. Não sei se eu falei. Vamos falar de novo? Amnese atacando. Ah, hã? Amnese atacando. Amnese atacando. Fala aí, Paulo. A vareta de baixo, envergada pra baixo, ela é maior do que a de cima. Eu botei maior do que a de cima, entendeu? Ah, tá. Eu não ouvi tu falando, não. Eu também. Eu não peguei as medidas e também eu não copiei. Como é que eu vou falar? Ih, meu Deus. Esqueci. Não copiou da outra? Tu só se baseou, né? Botei lá no chão, uma vareta em cima da outra e fui mexendo. E foi fazendo, olha só. Olha o carrinho que eu tô passando aqui. Tá falando pra caraca. Por isso que eu tô esquecendo, entendeu? Eu tava agarrando ali, ó. Nem pegou. Esquecido, gente. Mas dá pra soltar. Ah, dá. É que o vento tá muito esticado, galera. Acho que por isso que ela tá rodando assim. Mas eu acho que ela roda também. Ah, mas ela tá melhor do que aquela outra que ela veja. Tu lembra daquela outra? Que vem em cima da gente, né? Ah, lembro. Ela tá melhor do que aquela outra, né? É. Se eu puxar, lá vai, ó. Se eu puxar, lá vai, ó. Tá vendo? Tô vendo. Se eu parar a mão, que ela vai rodar. Vou parar a mão, ó. Calma aí. Parei a mão. Ela roda e pula. Ela rodou um pouquinho. Se eu puxar, lá vai, ó. Tá vendo? Aham. Olha lá. Lá busca. Ah, desce, tá vendo? É obedece os comandos, né? Ficou boa, galera. Ficou boa. Muceric de Copaú. Muceric de Copaú. Aí, Eric, já comenta o que que tu achou da pipa, da pipa não, da raia, né? Raia. Raia não. Mucergão, Camila. É, mucergão. Depois fala que eu tenho a minéria. Mas não é uma raia, não? Não, é um mucergão. Ah, tá. Ah, entendi. Agora é o Muceric. É o Muceric. Vou tentar baixá-la aqui agora. Porque eu vou tentar botar uma fitinha pra ver se ela para de dar um pouquinho de lado. Ah, é. Ela tá dando só um pouquinho de lado, né? Não, não, galera. O Camila não vai aguentar. Não vai conseguir... Mantê-la no alto, não. Mantê-la, ela vai agarrar. Ela já tentou aqui, né, Camila? Já tentei, não deu certo, não. Deu certo. Eu vou tentar agora. Ah. Botar a fitinha. Vamos ver se ela... Se eu consigo, né? Se ela para de dar de lado, né? Ah, e se eu consigo manter no alto? Ela tá dando um pouquinho de lado só, galera. Só um pouquinho. Chegou a fronda do Carelli. Chegou a fronda do Carelli. Vou lá pegar a fronda dele. Tá. Peguei as fraldas do Carelli, ó. Muita fronda, galera. Tanto de fronda. E aí, galerinha. Já botei a fitinha. Vamos ver como é que vai ficar. Olha quem tá no colo da Camila. Olha quem tá aqui, galera. Olha só. Olha, pessoal. Ele tá virado. Ele tá com a gente, né, Camila? É isso aí, galera. Então ele vai ficar com a gente hoje, galera. Vai ficar admirando o papai soltar a pipa aí. Olha esse foco. Deu uma arrebentada, né? Deu uma arrebentada, né? Deu uma arrebentada, eu botei de novo. O vento tá muito chicado. Hoje tá. Acho que melhorou, hein, cara? É, agora tá melhor. Acho que melhorou, hein. Que tava dando diodo pra aqui, o lado lá, né? O Morseric ficou top. O Morseric tá top. Ó. Eita. Agora sim. Acho que não, cara. Não? Nossa, vai ter escudo muito agora. Eu acho que também é o vento. Vento muito forte assim, é difícil. A gente vai deixar, galera. A Camila vai testar nos próximos vídeos, cara. Gente, não vai dar pra testar hoje, não. Quando o vento estiver mais fraco, a Camila testa. Porque, tipo, assim, não adianta nada eu pegar e... E agarrando. E agarrar a... Eu que sou mais ou menos experiente, já tá quase agarrando. Não, tem mais tempo que eu, né? Já tá quase agarrando. É. Olha lá. O vento realmente tá muito chicado. E ela é de bambu, bambu? Se fosse de fibra, ela não ia ficar assim, não. Mas é de bambu, bambu? E ela tá boa. A gente vê que é o vento mesmo. Ela não tá torta, galera. É, eu não sei como é que ela tá doido de lado. É. Ela não tá torta. É o vento mesmo. Não sei. Então, vou arrear aqui pra não perder ela. É melhor. Fica na sequência aí que a gente vai falar com vocês, galera. É isso aí, o vento tá muito esticado. O vento não tá da aval. É uma ventania aqui, galera. Hoje tá um vendaval. É um vendaval. Nos próximos vídeos de relo, vou tá botando esse mocegão pro relo. É isso aí. Acho que tá maneiro, né? Pra tirar uns tos aí. A Camila também vai dar uma arra de picada nele. Hoje não deu. Ó, na mão. O vento muito forte, eu fiquei com medo de agarrar. O carabinho tá aqui, né? O carabinho tá aqui. Olha só. Que negócio, galera, de pipa. Pegando o mocegão. Valeu, Eric. Pela dica. Se vocês tenham gostado do vídeo, a gente vai estar sempre por aqui, né, Camila? É isso aí. Sempre por aqui. Um forte abraço. Valeu pelo acesso aí. Obrigado pelos comentários aí. Obrigado pelos comentários, porque a gente sempre tá vendo, né? A gente tá sempre vendo aí. A gente sempre tá vendo os comentários aí. Deixa o comentário que a gente tá lendo. E o que der pra gente fazer, né? A gente vai tá fazendo. É, pipa que der pra gente fazer o que vocês pediam, a gente vai tá fazendo, vai tá jogando aqui no canal, galera. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Fomos, Camila. Fomos. Fomos. Fomos.